Escola localizada na Ilha Grande dos Marinheiros corre risco de fechar as portas porque terreno foi comprado por investidor estrangeiro. Secretaria de Educação negocia com o proprietário, mas pode solicitar uso-capião na justiça. Feira do Peixe no mercado público garante produto mais barato. Trenzur estuda levar linha até Sapiranga. Boa tarde. Empreendedor que planeja instalar um condomínio integrante do programa Minha Casa Minha Vida na Ilha Grande dos Marinheiros pede na justiça que o complexo que presta serviços à comunidade local seja removido. O Estado procura agora regularizar a situação. A escola de ensino fundamental Alvarenga Peixoto está instalada no local há quase 30 anos. O terreno foi cedido em 1985 pelo Grupo Ipiranga ao Estado por meio de comodato. O acordo venceu em 1996. Com cerca de 700 alunos, o único colégio público na Ilha Grande dos Marinheiros corre risco de despejo. A área onde fica a escola foi vendida a um investidor estrangeiro que quer construir no local um empreendimento imobiliário. O lote faz parte de uma área de 51 hectares, adquirida ano passado por um engenheiro suíço por 900 mil reais. No mesmo terreno, há um centro de saúde e uma creche comunitária. A Secretaria de Educação negocia com o proprietário a doação do lugar. Em caso de negativa, pode entrar na justiça por uso capião. Nós recebemos aqui na Secretaria a advogada do investidor e nós propusemos que ele doe a área da escola para o Estado. Isso nós não obtivemos resposta ainda. Parece que ele estaria fora do país e que na segunda quinzena de setembro ela prometeu voltar com uma resposta para nós. Isso seria o ideal para o Estado que ele doasse a área da escola. Segundo a diretora da escola, a situação atual impede investimentos e melhorias por parte do Estado na instituição. Ela aguarda uma solução positiva para o impasse e destaca a importância do colégio para a comunidade. A escola é tudo para eles. A partir daqui é que eles têm os cursos, eles têm a vida profissional, eles têm as brincadeiras, porque a escola é a única coisa que eles têm aqui dentro da ilha. A advogada do investidor da área informou que cabe à Secretaria de Educação solucionar a questão com o antigo dono e que o acordo cessou com a venda da propriedade. Pouco mais de 6 mil pessoas permanecem fora de casa devido às enchentes no Rio Grande do Sul na semana passada. Conforme o levantamento da Defesa Civil, o caso mais grave ainda é em Gravataí, onde mais de 4 mil deixaram as moradias. Com as fortes chuvas que atingiram o Estado, ocorreram três mortes. Em Alvorada, que decretou situação de emergência, são cerca de 1.300 desabrigados. Será realizado um estudo de viabilidade de expansão do Transurbe até Sapiranga. O contrato com o vencedor da licitação foi assinado nesta quarta-feira e o prazo de conclusão é de oito meses. Serão analisados os aspectos técnicos, econômicos e financeiros para a ampliação da linha 1. Na Assembleia Legislativa, uma frente parlamentar foi criada para trabalhar com prefeitos, vereadores e instituições representativas da comunidade visando a que o projeto saia do papel. Também já existe uma comissão especial pró-expansão do trem nas câmaras municipais de Campo Bom e Sapiranga. O grupo realiza hoje, às sete horas da noite, audiência pública sobre o assunto. O encontro ocorre em Campo Bom, que solicitou a integração ao trajeto. Na ocasião, serão apresentadas aos moradores opções de traçado já sugeridas. Em Novo Hamburgo, a estação FENAC, que ainda não foi inaugurada, estará liberada a partir de hoje para o público que visitar a Festa Nacional do Calçado. Um trem menor circulará entre a Santo Afonso e a FENAC. Assista depois do intervalo. Grupos de trabalho compartilham espaços para otimizar recursos. Uma carne saudável que merece ser mais consumida. A Feira do Peixe do Mercado Público da capital atrai consumidores com preços mais baratos do produto. Dona Maria, de 88 anos, veio até o Mercado Público de Porto Alegre para comprar 6 quilos de peixe. Eu escolho o peixe pela barriga. Essa tripinha que ela tem aqui, embaixo, ali embaixo daquela última asa lá, sobre o meio da barriga, ela está bem limpinha, entendeu? Não está roxa. Quando está roxa, ela já está passada. Não é pela guerra do peixe, que às vezes os olhos bem estraladinhos, bem regaladinhos, bem sãozinhos, bem brilhoso. Aí vale a pena comprar? Sim, com certeza. A aposentada aproveita também a décima semana do peixe, que acontece até o dia 15 deste mês. A semana do peixe acontece no segundo semestre do ano para incentivar o consumo de pescado. São diversas as variedades, algumas com até 20% de desconto. O quilo do papaterra, por exemplo, em Capão da Canoa, está a 10 reais. Aqui, 6,90. O importante é aliar o consumo com o benefício à saúde. É uma das melhores carnes, peixe nobre, proteína de alta qualidade, que vai incentivar e vai melhorar a qualidade de vida deles. Segundo o Ministério da Pesca e Aquicultura, no ano de 2010 foram pescadas no estado 86 mil toneladas. O brasileiro está hoje consumindo em torno de 9 quilos por ano de pescado. E o recomendado pela União, a Organização Mundial de Saúde é de 12%, 12 quilos ao ano. Isso está crescendo a cada ano, mas temos que trabalhar para que o povo consuma o pescado durante todo o ano, não só nos períodos que são feitos eventos. Falou em peixe, lembrou o mercado público. Por quê? Porque é fresquinho, porque é novinho, que o preço é bom. Aqui é um lugar que tem bom peixe, ele é fresco, tem todos os tipos. E deu com o fio do peixe, que eu compro aqui. Nossa equipe encontrou um tradicionalista vestido a caráter no meio do pescado. Hoje é peixe. Agora o resto da semana vai ser churrasco, viu? A Câmara Municipal de Porto Alegre proibiu a cobrança da taxa de chamada do rádio táxi. O projeto de lei aprovado ontem extingue os 50% do valor da bandeirada acrescidos ao preço final da corrida. A nova legislação depende da sanção do prefeito José Fortunati. A Câmara Municipal debate projetos sobre a flexibilização dos horários dos servidores públicos de Porto Alegre, apontada como solução para amenizar o problema do trânsito na cidade. A ideia vai entrar em debate no Legislativo Municipal. Os órgãos públicos do município funcionam das 8h30 da manhã até as 6h da tarde, mas já tramita na Câmara de Vereadores da capital um projeto para flexibilizar esse horário. Se aprovado, os servidores vão poder antecipar ou prorrogar as entradas e saídas do trabalho. Melhora a mobilidade urbana da cidade, melhora os fatores de estresse, poluição e assim por diante. As opiniões sobre o assunto estão divididas. Eu acho bem conveniente. Seria mais flexível os horários para a gente poder se locomover e não pegar esse trânsito do jeito que está. Eles recebem muito mais que a grande maioria da população. Portanto, eu acho que o funcionário público deve cumprir um horário sem flexibilização. O projeto é voltado para servidores municipais de Porto Alegre e busca evitar que eles se desloquem em horários de trânsito intenso. As pessoas que vão aderir voluntariamente podem voltar à situação anterior e isso é feito em combinação com as suas respectivas chefias. Obviamente, sem prejuízo do atendimento às pessoas e à população. O texto ainda tem que passar pelas comissões da Casa Legislativa. Se for priorizado, pode ser votado em até 60 dias. Para o engenheiro de trânsito Mauri Panitz, o horário flexível é apenas uma das soluções para melhorar o tráfego. Outra seria rever o sistema de estacionamento. Estabelecer limites de horário para os veículos estacionados nos locais onde é permitido. Proibir nas vias arteriais e nas vias coletoras o estacionamento nos dois lados da avenida. Em vias de mão única, permitir estacionamento só de um lado. Não existe uma solução única. A CPI da ProCempa deve ter sua primeira sessão na semana que vem. Os vereadores de Porto Alegre pretendem iniciar na próxima quarta-feira os trabalhos da comissão criada em agosto. A CPI vai investigar o suposto desvio de recursos da ProCempa. Um dos primeiros passos será reunir documentos de órgãos de controle que apontaram falhas desde 2005. Suspeitas de má gestão e de irregularidades fizeram a companhia ser investigada por o Ministério Público de Contas, MP Estadual e Polícia Civil, além de ter sido alvo de apurações internas. Porto Alegre entra no sistema da economia colaborativa. Grupos voltados a várias atividades econômicas compartilham espaços de trabalho buscando otimizar recursos e criando solidariedade entre os participantes. É uma casa e uma rua tranquila, usada para o trabalho. O que tem isso de diferente? São pessoas de pelo menos 10 empresas ou projetos, compartilhando o espaço e ainda as contas para manutenção. A Casa da Liberdade é uma das iniciativas de co-working de Porto Alegre. E o que se cria ali também tem o princípio da economia colaborativa. Victor está à frente de uma plataforma na internet chamada Mútuo. O objetivo é buscar parcerias para adquirir bens em conjunto. Uma câmera fotográfica, uma prancha de surf, por exemplo. Os fundadores dos grupos, isso é, aquelas pessoas que propõem os compartilhamentos, eles dizem quais vão ser as regrinhas, regrinhas básicas, do tipo o bem vai ficar na minha casa, o bem vai ficar sempre na casa da última pessoa que usar, quantos dias por semana ou por mês cada pessoa vai ter acesso ao bem, como vai funcionar a questão de manutenção. Esse é um movimento mundial. São iniciativas para trocar, emprestar, locar, um carro, a hospedagem na casa de alguém desconhecido ou um livro. Vale tudo. Incentivar, fomentar isso é o trabalho da comunidade WeShare, ou Nós Compartilhamos. Albert é da Espanha. Ele explica que a mudança é cultural. Estamos vendo como a sociedade está deixando as grandes estruturas piramidais e a gente está conectando diretamente. Em muitos países, tanto na Europa, América Latina, Estados Unidos, cada vez há mais e mais gente que está apontando-se a uma economia colaborativa. No consumo colaborativo, as pessoas precisam pensar menos em economizar e exercitar a confiança no outro. Através do compartilhamento de bens, se criam relações entre as pessoas e isso tem muito valor que vai além de simplesmente compartilhar esse uso. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações à tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã, ao meio de 30. Até lá. Tchau. 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 Tchau.